O seu batom vermelho é sua arma mortal Quando chega na balada é a atração principal Combinação perfeita de perigo e sedução Bandido experiente no mundo da atração Parou que ela vai dançar, pai Se a cena não for dela, ela vai roubar Meu jogo, jeitinho sexual, ela rebola Me olhando, desce e sobe, eu tô passando mal Ela sai pra balada e já planta pro crime Poderosa, ela faz o seu próprio desfile Solteira, cansada de ser enganada Deu a volta pro cima, agora é a dona da balada Ela sai pra balada e já planta pro crime Poderosa, ela faz o seu próprio desfile Solteira, cansada de ser enganada Deu a volta pro cima, agora é a dona da balada O seu batom vermelho é sua arma mortal Quando chega na balada é a atração principal Combinação perfeita de perigo e sedução Bandido experiente no mundo da atração Parou que ela vai dançar, pai Se a cena não for dela, ela vai roubar Meu jogo, jeitinho sexual, ela rebola Me olhando, desce e sobe, eu tô passando mal Ela sai pra balada e já planta pro crime Poderosa, ela faz o seu próprio desfile Solteira, cansada de ser enganada Deu a volta pro cima, agora é a dona da balada Ela sai pra balada e já planta pro crime Poderosa, ela faz o seu próprio desfile Solteira, cansada de ser enganada Deu a volta pro cima, agora é a dona da balada Essa é pra tocar no paletão, hein? Vai! Ela sai pra balada e já planta pro crime Poderosa, ela faz o seu próprio desfile Solteira, cansada de ser enganada Deu a volta pro cima, agora é a dona da balada Ela sai pra balada e já planta pro crime Poderosa, ela faz o seu próprio desfile Solteira, cansada de ser enganada Deu a volta pro cima, agora é a dona da balada Ela sai pra balada e já planta pro crime Poderosa, ela faz o seu próprio desfile Solteira, cansada de ser enganada Deu a volta pro cima, agora é a dona da balada Legenda Adriana Zanotto